E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Being together is more than being at the same place, and performing together is more than performing at the same time. So, in order to explore this ludic aspect between real and virtual time and space, I'm trying to mix the best of all worlds. In 2018, I performed a live concert at the Brazilian Endowment for the Arts in midtown Manhattan. The Brazilian Endowment for the Arts is a library and cultural center totally devoted to Brazilian culture. It was created by Professor Domício Coutinho, who just turned 90 years young this past weekend, and to whom this video goes as a most heartfelt happy birthday and thank you gift. Professor Domício, a few years back, introduced me to Filipe Galgani, a tap dancer who's also Brazilian and lives in New York, who, like myself, has shared his life and artistry between São Paulo and New York for many years, and we've become friends and collaborators. So, I invited Filipe to do an encore at that live recital, and we performed Chico-Chico no Fuba. Chico-Chico is the name of a bird, and Fuba is a type of cornflower. So, Chico-Chico no Fuba is this bird chirping and eating this cornflower like Chico-Chico-Chico-Chico. Since August of 2020, I've created and am directing two online orchestra workshops, and so what I did was merge my online orchestras with this live recording from 2018. And for this past month, we've rehearsed, and what you're going to watch is the collaboration between this virtual orchestra and my duet with Filipe Galgani. I've written one line for each musician, so we have something like nine flutes, two violins, cello, guitar, playing virtually on top of that recording. Estar junto é mais do que estar no mesmo lugar. E tocar junto é mais do que tocar ao mesmo tempo. Então, para explorar esse aspecto lúdico entre real, virtual, tempo e espaço, eu tentei unir o melhor de todos os mundos. Em 2018, eu toquei um recital na Brazilian Endowment for the Arts, uma biblioteca e centro-cultural totalmente dedicados à cultura brasileira em Manhattan. e a Brazilian Endowment for the Arts foi criada pelo professor Domício Coutinho, que acaba de completar 90 anos nesse fim de semana. Então, esse vídeo vai como um presente com amor e carinho, um presente de aniversário com toda admiração para o professor Domício. O professor Domício havia me apresentado, uns anos antes, ao Filipe Galgani, um sapateador brasileiro que, como eu, divide sua vida e sua arte entre Nova York e São Paulo já há muitos anos. E para esse recital em 2018, Panabéa, Brazilian Endowment for the Arts, eu convidei o Filipe, que topou, para fazer um bis e nós fizemos o Tico-Tico no Fubá. O que vocês vão assistir hoje é um trabalho que eu fiz com as minhas orquestras virtuais, orquestras online que funcionam como workshops semanais, e a gente faz um mini-vídeoconserto por mês desde agosto do ano passado. Então, o que vocês vão ouvir é um arranjo que eu escrevi para os músicos dessas orquestras, mais ou menos, acho que umas nove flautas, dois violinos, cello e violão, tocarem em cima dessa apresentação que eu fiz em 2018 na Béa. Espero que vocês gostem. Enjoy! Oi, pessoal! Eu sou Filipe Galgani. Eu sou a tap dancer, a Brasileiro tap dancer, baseado em Nova York City. Eu estive aqui há 11 anos, e estou muito ansioso para ver o que está chegando. Então, primeiro de tudo, Celina, o que uma ótima ideia! Você vai fazer um arranjo para um vídeo que nós gravamos, fizemos alguns anos atrás. Então, isso é muito interessante. Eu não posso esperar. Estou intrigado. Eu quero saber o que está acontecendo. Estou super ansioso. Estou muito ansioso. E eu quero agradecer todos os músicos que, você sabe, put so muito esforço em fazer isso. Eu não posso esperar para ver isso. Então, eu estou ansioso aqui. Eu estou esperando. Eu quero ver. Eu quero ver o que aconteceu. E eu não posso esperar. Estou emocionada. Obrigada. Obrigada, Celina, pela oportunidade de estar trabalhando com vocês nessa maneira também. E eu espero que estaremos fazendo algo juntos em breve. Para os meus brasileiros, eu sou o Felipe Galgani. Eu sou de São Paulo. E eu moro em Nova York há 11 anos. Eu trabalhei com a minha querida amiga Celina. Há uns anos atrás, a gente fez algumas coisas juntos. E ela me falou, Felipe, eu quero fazer um arranjo para um vídeo que a gente fez juntos. E aí eu falei, gente, que vídeo? Eu nem lembrava direito. E aí ela veio e me explicou essa ideia genial. E agora eu estou super ansioso para ver. Eu queria mandar parabéns para todos os músicos envolvidos. Eu sei que tem um grande trabalho envolvido. E para Celina também, já mandando o meu beijo e o meu muito obrigado. E mandando todas as boas energias. Estou super ansioso para ver esse trabalho, o que aconteceu desse concerto maravilhoso. E é isso. Espero que possamos nos ver, todos nós nos encontrar, nos encontrarmos juntos. E para a gente fazer alguma música, para a gente fazer coisas boas juntos no futuro próximo. Tá bom? Um beijo para todos. Bye, guys. Stay well. Bye-bye. B ukulele Como é flute das brAs Também Obrigada. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Aplausos